Muito bem, já abre a câmera aí, Fabrício, que eu tô com saudade dela, porque faz um tempão que a gente não conversa, que ela não vem aqui no programa, que ela tirou férias do quadro dela, né? Me abandonou! Me abandonei férias! Bom dia, minha linda, que bom te ter aqui! Que bom que eu voltei! É, tu não tinha vindo aqui no Novo Cenário ainda, né? Não, eu não tinha vindo ainda, ai gente, esse ano foi surreal, né, João? Então, aí, aconteceu algumas coisas em particular, que eu tive que redesenhar, a clínica tá um sucesso, graças a Deus, aí a Jo me chamava, Jo, entra, eu falei, não posso, tô com o paciente, tô com o paciente, e aí passou quase dois meses, aí é pra gente final, 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 final nosso ano, que foi maravilhoso, né? A Jo aí, com a ascensão do programa dela, ampliou o horário, trocou de cenário, aumentou os dias, só foi, né? Só fluiu! Aí, a gente vai encerrar aqui com um tema bem interessante aí, pra última semana do ano, pra gente se organizar pra 2023. É isso aí! É, eu tava, até falei hoje no início do programa, né, essa é aquela famosa semana, assim, que a gente faz aquelas avaliações do ano e tal, né? Eu fazendo a minha, assim, pra mim foi um ano bem desafiador em muitas coisas, porém em muitas outras muito bom, então, eu faço aí um balanço de um ano equilibrado, sabe? Assim, meio assim, né? Tipo uma gangoa, assim, uuuh, 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 uuuh. dessa semana aí, pra semana que vem descansar um pouquinho, porque realmente tô cansada. Mas sabe quem é, conversando com as pessoas, hoje está todo mundo meio assim, meio pesadão, meio cansado, meio sabe assim, parece que tá arrastando corrente mesmo, né? E também ouço muito das pessoas um olhar de conscientização, não é geral, mas assim, mais pra mais do que pra menos, das pessoas falando sobre intenções de mudanças, de propósitos em relação à sua saúde, né? E o tema que tu sugeriu pra gente conversar hoje, muito interessante, né? Já anunciei ontem, inclusive, até que ponto nos matamos quando nos privamos de ter saúde? A gente tá se matando? Então, Jô, como surgiu o tema do nosso quadro hoje? Meu filho é acadêmico de fisioterapia e nós estávamos domingo, dia de Natal, veste de Natal e ele falou assim, mãe, eu achei muito interessante o ponto de vista dele, se te tirou a liberdade de escolha é uma doença. E ele tem 20 anos. E aí eu fui, a gente começou a conversar sobre isso e a gente adentrou num campo mais específico, ele como trabalha com a parte estrutura do corpo, ele falou assim, se a tua obesidade te impede de correr com o seu filho é uma doença grave. Se o alcoolismo me tira do senso de ter um raciocínio rápido para defender os meus, o meu alcoolismo é uma doença. Se as minhas dores físicas, o imputamento de um movimento de um braço está me impedindo que eu lave o meu cabelo, eu tenho que olhar para aquilo como uma doença. Então, a gente está assim, estamos sim adoecendo. Eu fiz um post essa semana em relação ao consumo de água, Jô, porque é uma coisa insignificante e aí eu indo e seguindo lá nos stories, eu vi a esposa do Zé de Camargo Luciano, do Luciano, e que ela relatava que na casa dela nunca faltava um filtro de barro. Onde ela estava, nas várias casas dela, ou Orlando, ou na fazenda que eles têm, ou na casa da cidade. E aí eu me perguntei, gente, uma pessoa que pode comprar a debilidade que a saúde pode acontecer, né? Vamos ser práticos, uma pessoa que tem uma renda daquela, que ela pode comprar os médicos que precisar, a saúde que precisar em qualquer lugar do planeta. Melhores clínicas. Enfim. E ela tem acesso a isso. E ela tem um hábito extremamente natural, saudável e barato, nos chama a atenção. Então, a saúde, a nossa saúde, ela começa a acontecer numa noite de sono. Eu tive essa experiência. Eu tenho filtro de barro. A Jô tem filtro. Eu tive essa experiência agora. Ali começa a minha safra da pousada, no sítio. E aí, a rotina das pessoas é dormirem muito tarde e acordarem muito tarde. E quando precisam acordar, as cedas estão fadigadas, cansadas, altamente irritadas. Então, a gestão do sono, o Nuno Cobre nos fala isso, né? Ele performou os maiores atletas do mundo, inclusive o Ayrton Senna. E ele fala isso. E quem te relata, né, Jô? Às vezes as pessoas me relatam em clínica assim, ai, Jô, mas vamos fazer o seguinte, é a minha rotina, eu gostaria, porque está dando certo, assim. Aí eu sugiro, faz 30 dias, só 30 dias. Toma banho às 6h30 da tarde, coloca um pijama, desliga as luzes da casa, se afasta do celular por 30 dias. Que interessante, né, Josi? Para mim, isso é tranquilo. Quando eu digo para as pessoas, ah, eu durmo cedo, mais cedo que horas, 9h30 já estou de pijaminha na cama, né? 9h30, para as pessoas cedo seria 11h30 e tal, mas se a gente for entender o ciclo do sono... A fisiologia do sono é essa? O melhor sono da gente é das 11h... As duas. As duas, né? As duas da manhã. É. E é incrível. Então, às 11h você já tem que estar dormindo, né? Só que a preparação, existe uma preparação para o sono, né? Além da preparação, eu digo que a gente está exposto, olha, em porcento, eu vou falar agora bem técnica, quantos porcento eu estou me expondo a risco estando acordado? Em que sentido? Ao alimento, ao consumo de mais calorias, né? Ao contato maior com telas azuis. Então, assim, num contexto de sete dias, se tu diminuir em duas horas é 14. Só que no ano é mil horas menos do celular. E as pessoas, os estudos dizem o quê? Que a cada mil horas expostas às telas azuis, a gente tem um dano cognitivo de 10% na nossa mente. Então, aquela uma hora do dia ou as duas horas que você consiga fazer, somando ao longo dos anos, já te coloca num patamar melhor do estado de saúde do que outras pessoas que não fazem isso. E aí, trazendo isso para a consciência, trazendo isso para a vida do nosso contexto hoje corporativo, que é altamente, as pessoas são cobradas para produzir mais, né, Jô? A gente, eu estava conversando com uma amiga e ela, falando de beleza, assim, né, enfim, eu falei, a beleza, ela te garante acesso. Ela não te dá permanência, mas ela te garante acesso. E no mundo corporativo, a estabilidade emocional te também garante acesso. Então, quando a gente começa numa gama maior, pensando isso numa questão mais social mesmo, de empresas, de atividade laboral, enfim, a Jô Mara conseguiu permanecer aqui porque, com certeza, ela tinha hábitos saudáveis que te garantiu a tua permanência, inclusive, tua estabilidade emocional. e a estabilidade emocional, ela vem o quê? De hábitos saudáveis. A pessoa sedentária, ela tem a sua vida nas atividades laborais encurtada. Então, a questão da saúde hoje, que a década, ali, enfim, no final dos anos 2000, a gente começou a, eu digo que a gente criou um demônio, né, os nossos demônios intelectuais sobre saúde, bem-estar, emagrecimento. Gente, a gente não pode falar do obeso, a gente não está falando do obeso, a gente está falando da obesidade, o encurtamento de vida que uma pessoa com obesidade tem em várias áreas da sua vida. Então, a gente, quando a gente começa a ter esse olhar amoroso, porém crítico, a gente também se afasta de algumas coisas que não te fazem bem e te coloca numa situação de aproximação com coisas que te levam para uma melhor qualidade de vida. Eu conversava com uma paciente minha sobre isso, ela foi promovida a uma rede de lojas assim de gerente e ela falou, não é coincidência. Depois que eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter uma qualidade melhor do meu intestino e eu parei de me atrasar no meu serviço porque eu demorava muito no banheiro, me atrasava e todo momento eu era chamada a atenção por isso. Olha! Então, João, uma coisa insignificante. Mas assim, mas acontece? Acontece. E aí a gente, quando conversa sobre isso, João, em relação a esse aspecto, mesmo, das coisas que nos colocam à frente de outras pessoas. Ah, Josi, eu fui muito atacada sobre um post que eu fiz sobre a obesidade infantil. Que a gente está com um problema gigante, que são as crianças com encurtamento do pênis pela obesidade. Sério? É seríssimo isso. A gente já tem a geração do pinto pequeno. É muito sério. É muito sério. E aí eu conversava com uma pessoa que está passando isso com um filho adolescente e ela falou, Josi, o que tu colocou nas redes sociais é extremamente real. E aí uma outra me veio, começou a ouvir uns professores falando. Então, assim, gente, a gente não pode deixar para o natural a quantidade de casos de obesidade que está acontecendo à nossa volta. A gente não pode deixar para o natural as pessoas dormirem quatro horas por dia. A gente não pode deixar por natural a quantidade de medicação que estamos tomando para induzir um sono de qualidade. Eu fiz uma enquete essa semana só para mulheres, em relação à questão sexual de libido. Hoje as pessoas, as mulheres, estão praticando muito menos sexo por falta de vontade. E tem que observar isso. Tem que olhar isso como um problema sim. Então, quando eu falo por que estamos morrendo, estamos morrendo por doenças não reveladas. A Organização Mundial de Saúde não reconhece isso como uma doença. Mas se ela te encurta a vida, que tira o teu prazer, ela tem que ser vista como uma doença sim. Eu que estou passando pelo... Como é que foi a frase que o teu filho falou? Se tirou o teu desejo de viver e te encurtou as suas possibilidades de estar com quem tu gosta, é doença. Eu achei ele... Gente, ele tem 20 anos, assim, eu achei ele de uma delicadeza de falar isso, de dizer, olha, se você não está fazendo o básico, a sua vida vai ser uma... Então, e esses dias, Jo, eu tenho pessoas muito próximas que a gente acaba não é meu paciente, não é minha cliente, são pessoas próximas, assim. E ela tinha 139 quilos, 139 quilos. Ela era linda, uma pessoa maravilhosa. E eu sugeri, assim, e sabe, vão mudando alguns hábitos na tua vida para a gente ter uma qualidade de vida melhor. e aí um domingo, acho que no sábado, foi no final de semana, eu lembro que eu estava meio de férias, assim, de live, de vida, assim, livre, e ela disse, Jo, eu posso te mandar uma mensagem? Eu preciso que seja um áudio. Falei, claro. Gente, olha só que sério isso. Há mais de dois anos ela não conseguia limpar a própria bunda. E ela emagreceu alguns quilos e ela conseguiu fazer isso. E aí, a gente não está aqui para demonizar a beleza ou a saúde, o Brasil está caminhando para uma geração de pessoas incapazes, improdutivas, que irão ter a sua vida encurtada aos 45 anos de idade. E num sistema de saúde falido, o nosso sistema de saúde está falido, um SUS que não consegue mais aporte financeiro para toda a demanda que tem de procura, e a gente está gastando absurdo de comida sem qualidade, porque comer bem é muito barato. As minhas pacientes elas riam muito comigo. Josi, tu me fez economizar 40% do meu gasto com comida. Gente, 40% do orçamento é muita grana. É. É muita grana. É muita grana. É muito dinheiro. O mercado é um assalto, né? Então, assim, e é o básico. E o que funciona? O básico funciona. Qual é a fruta da estação? Agora a gente tem a uva que é da estação, é a bergamota, é a melancia. Como isso que está na estação? Porque é o que tem menos veneno. Agora eu vou falar como produtora, né? A fruta que está na estação é aquela que vai menos veneno, ela está mais pura possível. A gente mora numa região pesqueira, então tem semana que o peixe está menos de 10 reais o quilo. A gente mora numa região de acesso muito fácil às pequenas produções rurais de horta, enfim. Até o próprio, eu digo que a gente mora numa região que até o marisco, se tu for ali num final de tarde, tu pega pra semana. Então, a geração, a nossa geração ela vê, e eu digo a minha geração, aí nos anos 70 mais ou menos, geração finalzinho dos anos 60, ali 70, principalmente nos anos 70, né, Jô? a gente criou uma imagem em relação à revolução industrial, então, assim, era chique ter leite de caixinha em casa, era bonito, né? Nossa, a gente... É, que nós passamos por uma... Um processo, né? um processo e uma geração que, tipo, que foi altamente influenciável essa vida, né? Legal era sair do interior e ir pra cidade grande, e ir pra cidade grande implicava nisso, né? Em viver uma vida de, tipo, tudo que era do interior era, tipo, meio brega, né? Coisa de caipira, né? Porque a pessoa tava morando na cidade grande. A gente viveu isso. Isso, e além de viver isso. E aí, quando a gente viveu isso, a gente perdeu a riqueza que agora a gente tá buscando, né? E assim, Jô, uma coisa tão forte, essa questão que vem do nosso DNA, da nossa formação, e eu converso isso muito em clínica quando eu atendo casais, assim, né? Vísceras, né? Uma coisa... Nossa, hoje a gente... A gente é só pra pensar... Pensa muito simples, vai na logística do supermercado é onde está o músculo, aonde está o bucho, o fígado e o rim. No lugar mais difícil do mercado, porque as coisas que menos dão lucro, é a proteína mais barata. Então, isso que eu citei pra vocês, custa menos de 10 reais o quilo. Então, assim, e isso também dá um aspecto de decadência. E tudo aquilo que nos remete a uma certa escassez, inconscientemente, eu quero me afastar. Tá registrado ali. É, é uma coisa que... Por isso que a alimentação, quando eu digo que a divina cura é o alimento além da comida, também vem com a emoção. Por quê? Porque a gente vê o alimento como o merecimento de todo o meu esforço. Então, eu pulo lá no início da década de 80, quando a gente entrava no supermercado com o dinheiro no bolso contado. E era uma imagem que tu deve lembrar, né, Ju? As pessoas iam passando o carrinho e iam tirando as coisas. Porque o dinheiro não alcançava. E não é que não alcançava, é porque a gente tinha uma programação financeira. Hoje, a gente inicia o mês gastando e no final do mês a gente vê quanto que gastou e se sobrar a gente investe em outra coisa. Tanto que no passado a gente, as pessoas, os nossos ancestrais, eles tinham reserva financeira porque eles tinham um orçamento muito organizado. E aí veio todo o processo da revolução industrial, a gente tem que absorver toda a demanda de mercado, todo o excesso de comida, todo o excesso de grãos que é beneficiado. E aí a gente está pagando, eu acho a maior loucura do mundo, a gente está pagando para adoecer. Olha que coisa mais doida de se falar. A gente está pagando, a gente está pagando caro, né? Para ficar doente. Para ficar doente. Essa semana eu fiz um post em relação ao relógio, aqueles o Apple Watch lá. Por quê? Porque a gente estava numa discussão de pessoas ali, eu falei, eu não uso o meu Apple Watch há muito tempo, enfim, eu fiz alguns cursos de biofísica, ele dá uma, ele é um campo de interferência muito grande, ele pode dar calcificação na tua pineal, assim como os colchões de mola. Então a biofísica nos orienta para os nossos pacientes serem orientados a não dormirem no colchão de mola e não usarem, né, o Apple Watch. Gente, mas eu tinha um sonho de ter um Apple Watch, está me frustrando e está tudo certo. Mas quem sabe não está na hora de tu reconstruir o teu sonho? Será que de repente tu pegar lá o 4, 5 mil do Apple Watch? Mas o que tem a ver o colchão de mola? São os campos de interferência. O nosso corpo, a gente tem os nossos elétrons, os nossos positivos e os nossos negativos. Quando a gente dorme, eles entram na polaridade de concentração, eles têm que se alinhar. E a mola, por ser o metal, ela sofre campo de interferência. Então tem pessoas que relatam uma grande melhora quando saem do colchão de mola e voltam para os colchões tradicional. Por quê? Porque o nosso corpo, Jo, ele precisa estar ajustado. Por que as frequências, a gente conversa, a Jo está usando e sabe disso, por que a frequência vibracional é tão rápida de atuação, muito rápido e cada pessoa tem uma resposta? Porque eu não sei qual é o teu vazio. Então ela vem para preencher os nossos vazios das nossas polaridades, os prótons e os elétrons, que é o princípio da nossa resistência. as nossas células, né? E aí a gente faz esse equilíbrio energético, pensando em uma frequência maior, pensando em outro campo e a gente alinha. E as pessoas passam a ter uma qualidade de sono gigante quando se afastam dos colchões de mola e aí começa toda aquela melhora. Ah, eu troquei meu colchão para a gente ter crise de ansiedade. Ajustou o sono. Ah, Josi, eu troquei meu colchão, eu comecei a urinar muito bem de manhã. Conseguiu fazer autofagia. Então, o corpo fez o processo de autolavagem e amanhã tu conseguiu expulgar através da torina. Eu consegui dormir bem, eu entrei no sono reino e meu intestino fez a regulação. Então, a vida começa muito na cama. E a gente também sofreu interferência disso, né, Jo? Não sei se tu vai lembrar disso, mas teve um momento que dizia, quando morrer eu vou ter a vida inteira para dormir, por que eu vou dormir agora? Teve um tempo que o sono... Não, teve um tempo, Jo, que era bonito não dormir. Tu lembra disso? É, eu, assim, tem a ver também muito com com idade, com ciclos, com, enfim, hábitos, né? Porque, tipo, eu me lembro quando eu era bem mais bem, mais nova, eu adorava limpar minha casa de noite. Eu fazia faxina de noite, eu tinha uma disposição à noite, assim, ah, eu ficava de madrugada limpando a casa, assim. hoje eu não tenho mais, né? Hoje eu, eu falo isso sempre, assim, ah, pode chamar com a de velho, não interessa, estou nem aí. Eu vou para casa agora de tardezinho, o que eu quero é cama, é meu banho, meu pijaminha e cama, entendeu? Não tenho disposição, não tenho vontade, não estou assim de abrir mão de nada, né? Claro que às vezes tenho os compromissos sociais e tal, mas não, se eu puder, eu vou para casa e vou dormir cedo. Se eu tenho um compromisso social, eu tenho que dormir à tarde. Cedo Natal, eu tinha um compromisso familiar com a cedo Natal, eu dormi à tarde, dormi umas três horas à tarde bem dormida, assim, e consegui. O meu sono, ele é o regulador da minha vida, assim, para todas as minhas coisas, como eu sofri de insônia há muitos anos, e aí teve um período que eu usei muita medicação para conseguir dormir e não tinha isso, eu não consigo abrir mão do meu sono, assim, isso para mim é, tem coisas que é, atividade física, sono, é, é coisas que eu não abro mão, é inegociável. Pois é, agora deixa eu te perguntar uma coisa, é, a Rebeca dizendo aqui, a Josi está na minha meta para 2023, olha aí, viu, quem está fazendo a sua listinha aí de metas, bota a Josi então nas suas metas para 2023. Rebeca é uma querida, uma seguidora amada. A Rita de Cássia Serafim está aqui, para quem é adepta do sono bem dormido, banho bem tomado, dia bem vivido e hábitos saudáveis, foi isso que me salvou de um câncer de garganta, está aí, a Cássia sempre compartilhando aqui a Rita de Cássia sua experiência, inclusive agora ela falou de banho bem tomado, a minha avó, a minha uma, como a gente diz em alemão, ela dizia assim, ai, estou com isso, estou com aquilo, ela dizia assim, toma um banho, toma um banho bem tomadinho para ver que passa. Diz que tinha até, acho que é lenda, não sei se é verdade ou não, mas diz que tinha um médico lá em Anjuí, aquele médico do SUS mesmo, aquela fila enorme, porque tem gente que adora, que adora ir no médico, adora, ama, quanto maior a fila mesmo, eu fui na roupa esses dias saí correndo, fui embora, porque até eu não vou ficar quente, não consigo, nem eu não consigo. E aí, diz que conta a história, a minha avó vai contar, que tinha um médico lá em Anjuí, com a fila do SUS enorme, o pessoal ia para o, na época era, INPS na época, cinco armas, era a fila, aí ia lá constar e o médico dava, escrevia uma receita, a pessoa passava lá no coisa, pegava, que era uma barra de sabão, ué? Mas foi isso que o médico receitou? Aham, isso que o médico receitou. Um bom banho, entendeu? manda tudo as, né? As caraminholas, porque tem gente que gosta de inventar coisa, né? E tomar remédio, né? Mas o povo alemão, ele é diferenciado, né? O povo alemão é. O meu sogro é alemão, convivo com ele, meu marido é alemão e o Curotel, a disciplina do cura em Gramado, eles vieram, foram estudar toda a questão na Alemanha em relação à longevidade e o princípio do cura é água. É. Então, assim, a melhor forma de a gente limpar e isso começa quando a gente acorda consumindo lá 600 ml de água morna e isso não contabiliza na água do dia, isso é um processo que tu desidratou durante a noite para fazer o teu processo de desintoxicação acontecer de uma forma super tranquila e mecânica mesmo, natural do teu corpo. E realmente, eu sou fã do povo alemão, convivo com eles dentro da minha casa e eles ensinam muita coisa, assim, né? E até o paladar, né? Essa questão do agridoce que eles têm, né? Desse equilíbrio do açúcar. Eu brinco que eu sou a nutre que não falo mal do açúcar, né? Eu digo para as minhas pacientes, que eles façam do açúcar aquilo que era na década de 60, de 70. Um quilo de açúcar guardado no lugar mais alto da dispensa e ele era usado quando que, porventura, chegava uma visita importante na sua casa. Olha só! Então, e aí as pessoas na década de 60 não eram sobrepeso, porque o que mata hoje não é o açúcar. Então, as pessoas brincam, né? Ô, doutora, tu me mandou o teu plano e eu vi que tem açúcar. Aí eu sempre sigo a seguinte frase, usam como era usado na década de 60. Então, o que está matando hoje a nossa vida, né? Nessa desarmonia física, hormonal, de sono, a gente se afastou de tudo aquilo que vinha da terra, trouxemos para dentro das nossas casas cozinhas gigantes, os nossos armários estão abarrotados de embalagens e nos afastamos daquilo que era o mais simples possível. A banha de porco, o peixe da beira do rio pescado, a fruta da época, a batata, as folhas, o tempero natural, a água de qualidade. E, além disso, né? Voltando para o que deu certo. Eu sempre me... Josi, qual é a imagem, qual é a via que tu segue de alimentação? Aquilo que deu certo quase 2 mil anos. As pessoas acordavam muito cedo, iam trabalhar de forma braçal, então, trabalhavam o seu grupo muscular, levavam as botigas de água para onde iam. A única forma de fugir do trabalho, quase que explorado, né? Era sair para tomar água e ir no banheiro. Eles tinham esse ciclo. Então, quando o corpo fadigava, a única desculpa que eles tinham de se ausentar da lavoura era para tomar água. A água ficava embaixo de uma árvore, na sombra. Então, as pessoas saiam do cabo da inchada suado, tomavam a sua água, voltavam, praticavam alguma atividade, o corpo já fazia todo o processo, tinha que urinar ou evacuar. Aí, voltava de novo e dava muito certo. 4 horas da tarde, as pessoas estavam exaustas. Então, quando elas iam ter o nível de cortisol aumentado pela ausência da luz, que é um processo natural do nosso corpo, eles não aconteciam isso, eles estavam mortos de cansado. 6 horas da tarde, eles jantavam. O querosene era muito caro, então, as casas só tinham lampião quem tinha posse. Quem não tinha, dormia muito cedo e recolhia. Então, o jejum já acontecia ali. Um jejum de 12 horas todos os dias. O alimento industrializado não se tinha acesso. Então, um pão de lode, antigamente, era 12 ovos, porque as pessoas tinham. menos de meia colher de açúcar para dar um gostinho e duas colheres de farinha que trocavam por serviço na casa de quem mais tinha posse. E aí, a gente conseguiu ter uma geração de pessoas saudáveis, que desbravaram as terras, que construíram taipas de pedra. Tu vai na serra, tu fica apavorado com o que tem lá. Desbravavam, o meu sogro conta, que é a Rio Itopava, onde ele residia. Eles desbravavam na picareta, na machadinha, a árvore que dois homens não abraçavam. Vocês imaginam os braços desses caras, como é que não era? Excelente a tua analogia. Voltando ali ainda dos alemães, é engraçado que eu tenho isso. A gente tem, a gente tem no registro a caixa, porque quando o Pedro está renentinho lá em casa, meu neto, o que tem meu microfone? gente, está tudo certo com o meu microfone? Eu digo para ele assim, vá tomar um banho, Pedro, vai, toma um banho, toma um banho, tudo melhora. E melhora. E melhora. E agora, falando disso, que eu estou me lembrando da minha avó, e ele reina para tomar banho. Aí, quando ele sai do banho, eu digo, não, está melhor? não passou o mau humor? Não passou a reina? Não vai dormir melhor? É todo dia você não vê ela lá em casa. E realmente, o banho cura, minha gente, o banho cura. Banho cura. E lembrando aqui, falando disso, desses hábitos e tal, duas coisas que eu aprendi com a minha mãe, e que foram muito saudáveis. Uma delas, a comida da minha mãe sempre teve muito pouco sal, por causa da hipertensão dela. Então, nunca foi uma comida, eu não consigo comer uma comida com muito sal. Eu amo uma comida temperada. Sal, para mim, é uma coisa assim, tipo, se eu cozinhar um legume, um chuchu, uma beterraba, eu como eles em natura, assim, não ponho nada, mas com azeite de oliva. Preciso de sal. O paladar, tu constriu do paladar. E a outra coisa que a minha mãe sempre achou assim, um absurdo, e eu acho também, é, se na tua mesa tem arroz, deu, tu já tem um carboidrato. É isso aí. Não vai ter batata, não vai ter massa, não vai ter. Se tem batata, porque a alemã adora batata, deu, não vai ter arroz. Ah, mas tinha, ela fazia até, o feijãozinho com arroz, aquela coisa do feijãozinho com arroz, e um purezinho e tal, mas o arroz só estava ali porque tinha o feijão. Tinha acompanhado. mas nunca, jamais, duas proteínas à mesa. Se escolher o batata, é batata, não vai ter macarrão. Se escolher o macarrão, é macarrão, não vai ter. Eu sou meio suspeita, né, Jo, porque o meu perfil, eu trabalho para mulheres acima de 30 anos que querem envelhecer bem. Para quem tu trabalha? Eu trabalho para as pessoas que querem ter qualidade de vida e de envelhecimento. O que mais assusta na realidade das mulheres hoje? Não consomem proteína. A gente, é a maior, assim, o déficit que tem hoje na nossa, ai, Josi, eu queria um aminoácido, eu queria alguma coisa para pôr o interno de coxa. Come proteína. Josi, meu braço está ficando frouxinho. Come proteína. O que construiu essa parede aqui foi tijolo. Tijolo é as nossas proteínas. Então, assim, e as mulheres, infelizmente, tanto que, na prática, é muito fácil de avaliar isso. As mulheres lá, estão com a família em casa, mas o marido não vem para almoçar. Ah, cada um come qualquer coisa. Não precisa. E aí, a semana, até a paciente deve estar aqui acompanhando a gente ao vivo. Ela postou a foto do tio, o cara é uma máquina de músculo, assim. Eu falei, o que esse cara faz? Me chamou a atenção, deve ter um senhor de cinquenta e poucos anos, ele é assim, trabalhador de obra. Então, o que acontece? A gente consegue imaginar que as pessoas constroem a qualidade do seu corpo através da qualidade do seu alimento. Então, como dica, para as mulheres, assim, para 2023, faça uma revisão no seu cardápio. E nem, às vezes, as pessoas, não têm condições de ter acompanhamento nutricional, faz o básico. Só faz o básico. Olha, todo, todo, todo dia, todo dia, aqui no programa, a gente tem dicas, tem aprendizados como esse com a Josi. Então, assim, são verdadeiras consultas gratuitas. Só não aproveita quem não quer, né? Daí, também, a gente não pode fazer pelo outro, né? A Suzana de Lavec quer dizer aqui, bom dia, José Luz, um anjo na vida de nós, mulheres, que eu tive a bênção de conhecer. Eu sempre, a Danusa Martins Constora, eu sempre digo que um banho cura algumas coisas. Quando eu ficar velha e não quiser tomar banho, já disse, me leve na marra. É verdade, Danusa, velho tem disso, né? Não quer tomar banho, é verdade. É que quando o idoso fica muito parecido com a criança, né? E a minha avó, a minha avó que falava essa história que eu contei, gente, era maluco depois para levar ela para o banho. Ai, Danusa, é verdade. Verdade. E o banho é isso, ele tem esse poder de cura. Um dos hábitos que eu peço para os meus pacientes sempre é quando você chega em casa, toma um banho, o corpo já precisa entender que já estou limpo para uma nova ação, né? E até energeticamente, né? Energeticamente falando. A gente chega da rua, né? Da rua. Aí acontece, a pessoa adentra no seu pedacinho do céu, porque a nossa casa é um pedacinho do céu e ela entra com essa pureza, ela já entra ali e ali ela já começa a criar o seu momento dela consigo, né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes relutam, né? Eu brinco com meus pacientes, que hora que a tua cozinha apaga? Como assim, Josi? Que hora que vocês desligam, né? E às vezes é meia-noite, é uma hora da manhã, as pessoas estão ativas, fazendo o quê? Eu sou meio sincerona assim, né? Fazendo o quê? Quem é que faz algo depois das nove da noite? Gente, quem não faz muita coisa? Então, assim, faz desgastamente, desgasta o cérebro, tem os níveis totalmente apneal desregulada e aí, consequentemente, no dia seguinte, vai acontecer o quê com essa pessoa? Vai acordar atrás da hora dos compromissos? O que acontece, Josi, é que assim também, com esse fenômeno, né? Da internet e a pandemia contribuiu muito para isso, muitas pessoas estudam, né? Através de cursos online e tal e é uma chuva, né? Aliás, uma das coisas que tem me cansado muito, que eu me sinto assim, ó, no meu auge de estresse emocional é a... Rede social. Essa intensidade de oferta que tu tem, né? Então, assim, ó, ai, vão te ensinar a tudo, vão te ensinar a fazer tudo ali. Basta você comprar um cursinho, você vai ganhar mais um brindezinho, mais um e-book, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu estou pouco aqui disso tudo, sabe? E as pessoas estão comprando esses cursos, estão comprando, 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 comprando e que hora que vão estudar isso? À noite. E não estudo. E não estudo. E aí vem-se o prazo, que o curso tem um prazo, né? Para a pessoa acessar e aí começa a ficar estressada porque não conseguiu estudar o curso, porque já comprou outro curso, porque não sei o quê. Por que elas compram tanto? Porque elas estão de noite ali. Estão ali. Aí chegou ali a oferta de algo que bateu lá no teu subconsciente, que tu não entendeu, que tu tem uma dor ali. É que o curso, eu vou ser um pouquinho mais além. O curso nos dá uma falsa impressão de resolução. É. Então, o que acontece? Se... Eu tiro isso muito pela forma que os meus pacientes chegam até mim no nosso primeiro contato via WhatsApp. Jô, eu tenho isso, 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 isso. E eles querem, às vezes, e eu sou muito prática, assim, em alguns aspectos, né? Esse é o meu protocolo. Josi, eu não garanto nada, eu faço a minha parte, a minha parte, ela é totalmente assertiva e ela é só 10%, 90% acontece na tua casa. E eu percebo isso muito claro, que algumas pessoas, ali já é o nosso primeiro, nosso primeiro acesso de dar uma peneirada, sabe? E os cursos online, eles te proporcionam isso, uma falsa impressão de acesso. Então, eu, tanto que, os cursos hoje, a gente estava até, acho que foi o Ícaro de Carvalho a semana passada, falava sobre isso. Virou um nicho de mercado gigante e milionário no Brasil. Por quê? Porque tu vende, compra um acesso por tempo determinado, as pessoas não acessam a plataforma, tu não paga por esse acesso. É mais ou menos a historinha da academia, né? Tu monta a academia, as pessoas pagam pelo plano, não vão e dizem que vão e fazem uma boa imagem. Então, é um negócio que dá muito dinheiro também. Então, a gente teve todos os momentos da pandemia. O medo, depois a gente teve o encorajamento, depois a gente teve o desespero, reverberou em nós todos os sentimentos. Só que esse momento já acabou, a gente já passou e tem pessoas que estão ainda reverberando aquele medo de 2019, lá no final de 2020. Então, é o momento de quê? 2023 vai ser o ano, o ano do dinheiro em cima da mesa, o ano de profissionais extremamente comprometidos, hoje a gama de profissionais que estão disponíveis no mercado, tem uma galera de gente muito boa, de gente muito pronta para entregar muita coisa. Eu percebo isso que a gente não tinha esse acesso ao profissional lá nos anos 2000, tinha uma parede que nos separava, né? A gente não tinha esse acesso de WhatsApp, a gente não tinha acesso de um contato mais direto, hoje não, as relações se afunilaram, meio que se confundiram hoje o lifestyle com a persona, meio com orgânico, então a rede social também trouxe isso, hoje não dá para te vender uma imagem que não é tua, porque não vai sustentar. Então, isso foi bacana também. E eu sou geminiana, né? Geminiana, eu te aproveito de todas as oportunidades. Eu tenho ascendente em gêmeo, né? Então, sei bem. Deixa eu ver quem está aqui. Luiz Geraldo Silva perguntando, gostaria de saber quais os benefícios da creatina? Então, quem... Eu, tá? Eu, Josi, em espécie, assim, não uso muito, não tenho a prática de usar na clínica, mas ela é muito boa para quem treina, assim, sabe? É um aminoácido bom, ele é bom. Eu uso... Não. Eu sou... Eu digo que eu sou a nutre 100% natural. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa estar na natureza, em termos de alimentação. Então, eu suplemento muito pouco. O que é o suplemento? Eu, Josi. Aminoácido para as pessoas acima de 45 anos que não conseguem ter a capacidade proteica diária. Idosos que por desfecho do destino não têm os dentes completos, não têm uma dentição, não têm os 32 dentes compatíveis para fazer uma mastigação de proteína. Então, acontece muito, tá, Josi? Hoje as pessoas estão desnutridas, principalmente as mulheres, tá? A impossibilidade acontece porque elas não têm os dentes e isso faz com que elas comam menos proteína. Então, a gente tem que ter um cardápio muito bem elaborado para o idoso com proteínas mais digestíveis e melhores mastigáveis. e eu uso, quando eu uso, eu uso whey de fonte vegana. Não sou vegana, não é isso, mas por se tratar de um grande aporte numa única refeição, eu não sei como o meu corpo vai se adaptar para fazer essa digestão. Então, algumas pessoas têm as enzimas mais encurtadas, outras têm a motilidade dos seus movimentos peristálticos não tão bons assim. Por quê? Porque deixaram de comer, eu conversava agora com a Grazi sobre isso, a mordida de um cachorro da década de 70 não é a mordida de um cachorro da década de agora. Por quê? Porque a gente confinou os nossos cachorros nos pátios, a gente dá ração, elas se degradam na boca e os nossos cachorros, hoje os cachorros mordem, a gente não tem nem dente. Porque houve uma mudança alimentar. Então, fazer uma analogia isso também para a nossa realidade. Nós também, né? Nós também tivemos um encurtamento de enzimas digestivas, de capacidade de mastigação, um encurtamento absurdo dos nossos movimentos. Por quê? Porque a gente acaba comendo muito rápido pela falta de tempo. As nossas mesas, que eram grandes e amplas, se tornaram passa-pratos curtos e pequenos, então o espaço não é legal estar ali. As rotinas dos fast food nos lugares, nos shoppings, é aquele, estar sentado ali olhando uma fila atrás de ti e aquela senha pitando, te dá uma sensação de que tu está ocupando espaço que não é seu. Então, esse olhar atento, esse olhar mais criterioso, acontece quando os profissionais que estão assistindo alguém conseguem apresentar. Porque as pessoas não se percebem, Jô. Então, assim, quando a gente consegue ter profissionais com esse olhar mais atento, o exemplo do cidadão que me perguntou em relação à creatina, de repente, nem vai ser tão importante num contexto de uma alimentação inadequada. Aí a pessoa vai lá e compra 120 reais um pote, que é o valor hoje de uma creatina boa. Josi, mas eu, entendeu? E 120 reais se tu for num dia de feira num lugar legal, é muita fruta e muita verdura. E tem feirinha toda manhã, sexta-feira de manhã aqui na praça ali. Na verdade, eu estou aqui, o Daniel está dizendo quando o papo é bom, o tempo passa rápido, é verdade, a hora passa rápido. eu estou ouvindo aqui a... Para mim, é uma enxurrada de informação, assim, eu vou processando tudo aqui, vou digerindo, né? Se a gente parar para pensar, a gente está inserido num sistema muito cruel. Eu falava com a Grazi ontem, de tarde, que eu fiz até um desabafo, assim, para ela, sabe? Porque esse cansaço todo que eu estou sentindo, eu sei por que que eu estou sentindo. E eu sempre falo isso aqui no programa. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente, conversar com o nosso sistema, né? E entender. Eu sei pelos vários motivos pelos quais eu estou me sentindo muito cansada. Mas, na verdade, eu disse ontem para a Grazi, o que está mais me cansando é o sistema. Eu estou cansada disso tudo que eu vejo. A gente come mal, a gente come rápido, a gente se estressa por pouca coisa, a gente tem uma necessidade de estar sempre provando, de estar atrás de um padrão, de não sei o quê. E quando eu digo a gente, mesmo que você diga, ah, eu não, eu tenho um monte de coisa que eu acho que eu não estou seguindo o padrãozinho, entendeu? Mas tem um monte de coisa que eu estou, entendeu? Então, eu estou numa coisa, a minha cabeça está explodindo, Josi, porque eu estou questionando absolutamente tudo na minha vida. Jo, o que eu quero te dizer? Tudo. O que eu quero te dizer? E eu não sei o que vai resultar daí, minha gente. Eu só sei que eu estou questionando tudo, tudo, o que vale a pena? Tudo, 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 tudo que me acontece todo dia, eu estou me questionando. Ô, Jo, aí uns dizem que a entrada da quinta dimensão é a energia, acredito, tem marciano chegando aqui, acredito, é o meu hormônio? Sim, é a menopausa? Sim, é a minha alimentação? Sim, é um monte de coisa que está acontecendo comigo. Jo, o que eu tenho para te dizer? Primeiramente. A opaterapia. O que eu tenho para te dizer? Primeiramente, quando eu falo em sucesso nas redes sociais, é o sucesso de uma vida feliz. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem bem que eu vou falar sobre sucesso. Sucesso é ter liberdade de fazer o que aconteceu hoje de manhã com um hóspede que me chamou e me disse umas coisinhas. Eu falei, querido, acho que o meu chalé não é para você. Ele queria algumas exigências e eu falei que não dava. Sucesso é isso, é ter liberdade de escolha. Sucesso, Jo, é um caminho da solidão. Por quê? A gente tem que se apaixonar pela solidão, pela solitude, pela solitude para poder viver o processo. De uns, sei lá, acho que foi na outra semana que eu estava, eu peguei todo aquele caos que foi em Itajaí, depois estava em Balneário na semana passada e eu observei e eu cheguei em casa e ainda comentava com a mãe. O quão grata a gente deve ser da vida que a gente está tendo e nunca esquecer de onde a gente saiu. E, por regra, 95% das pessoas no Brasil e no mundo estão em lugares melhores do que estavam. Todo mundo que está encerrando esse ano, gente, pouquíssimas pessoas estão em declínio social comparado com 2022, com 2021. Poucas pessoas tiveram que abrir mão de alguns sonhos comparados a 2021. Só que as pessoas esquecem de onde saíram. E isso também é muito sério. E aí, essa quantidade de informações, de comparação das redes sociais, essa exposição que a gente acaba fazendo na nossa vida. e a Jô falou, quando eu cheguei aqui a Jô falou, Jô, eu estou muito cansada. E eu lembro que essa semana a paciente mandou mensagem que ela queria se atender dessa semana e eu falei, não, eu estou de férias. E ela falou, Jô, mas eu tenho até tanto de janeiro. Eu falei, eu estou de férias. Ela, assim, mas é só minha consulta. Eu falei, você não está entendendo. Eu tenho uma meta e eu criei um valor que eu preciso por mês e, Jô, não ultrapasso o único paciente daquele valor. Eu tenho um X de pessoas que eu atendo, aprendi a viver naquela quantidade e organizar minhas finanças para tal por vários motivos. Esse número de pacientes eu posso dar o meu melhor. Para esse número de pacientes eu posso estar com a minha família. Para esse número de pacientes eu posso pegar sol na beira da praia todos os dias de manhã. E aí, Jô, essas decisões que não são mais movidas pelo ego e quando eu digo isso o ego me derrubou esse ano que foi o meu esplante e foi um tapa de uma pessoa que gosta de beleza o esplante ele realmente me reconstruiu. Eu digo que eu vivi uma ayahuasca sem beber ayahuasca. E aí, Jô, tu começa a te colocar no topo da tua prioridade. E assim, o ego me derrubou e eu falo isso aqui para todas as pessoas para atender todo mundo para estar disponível para todo mundo para vender a todo momento e para estar disponível quando te chamam para eventos sociais e cada um é derrubado de um ego de uma maneira. Algumas mulheres querem ter o domínio sobre o marido e vivem na força do ego. Alguns maridos querem viver dominando as suas esposas e vivem na força do ego. Algumas pessoas precisam estar em todos os eventos sociais pela força do ego. Então, o ego ele é anteposto à solidão. Espera aí um pouquinho. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Aí nós vamos voltar para a gente se despedir para ir finalizando. Daqui a pouco a gente tem o nosso quadro com a Nayara Delavé que não sai daí que eu preciso fazer o intervalo. Já voltamos, hein? Tem mais, Josi? Eu me vejo susto. Olha, eu queria ficar com ela aqui mais umas três horas, para a gente ficar aprendendo, 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 mas eu tenho que liberar a moça e eu já estou com a nossa outra moça aí prontinha na linha já para o nosso começar o nosso quadro. Josi, poxa, que coisa boa ter você aqui nessa última semana aí do ano, né? Trazendo tanto aprendizado aí para a gente. Eu acho que muita gente está aí com as caraminholinhas, né? Servendo. Depois da fala da Josi, a Josi é assim, é papo reto, não tem, ela manda, papum, gostou, gostou, não gostou, né? Sei que lute, como diz o outro. E tem que ser assim mesmo, né? Eu, peguei bastante coisa para mim hoje, bastante, e vocês aí? Obrigada, Josi. Só agradecer, né? Só agradecer. Só agradecer, um ano incrível, nossas coisas que a gente pôde alinhar, né, Jo? 2023 será um ano das pessoas que tiverem, se escolherem, né? Eu digo que é se acolher e se escolher. Porque às vezes a gente se escolhe, mas não se acolhe. Então a gente também tem que acolher quem a gente é, as nossas dores. Tem muita coisa boa vindo em termos de conhecimento novo na Divina Cura. Deus capricha em cada detalhe. Eu sou muito grata de ser instrumento e deixar-me ser instrumento. Eu digo que 2022 foi um ano que eu acho que era setembro, eu já te dizia isso, eu já estava no lucro fazia tempo. E um coração, quando tem essa percepção de estar no lucro, ele se torna um coração grato. E isso que eu sou, assim, coração grato. Grato pela minha família, sou grata pelo meu esposo me apoiar em todas as minhas decisões. Ter as pessoas certas ao seu lado. Isso é uma dica que a minha mãe sempre me dizia. Minha filha, anda com gente esperta. Escolham as pessoas boas para estar contigo. Eu tenho um time incrível. As coisas aconteceram esse ano numa frequência maior do que eu imaginava, um crescimento maior do que eu esperava. Tenho pessoas que cuidam da minha casa como se fossem as suas casas. Tenho pessoas que estão ao meu lado me ajudando, fazendo com que a Divina Cura chegue um pouco mais longe. não por vaidade, mas por saber que as pessoas... Por missão, né? Por missão, saber que as pessoas estão se beneficiando. A gente teve aí tantos casos de cura, tantas pessoas que chegavam na clínica já sendo ajudadas pelos seus familiares e com 30, 40 dias depois já estarem vivendo uma vida em harmonia. Existe um caminho. Ele é um caminho da solidão. Ele é um caminho que depende de dedicação extrema. Mas quem consegue adentrar nesse caminho e se beneficiar desses ensinamentos tem uma vida transformada. O que a Jô está vivendo, na verdade, é o início do caminho. Ela não se percebeu ainda, mas é isso. Eu lembro de mim em 2018, quando eu cheguei no final de 2018 assim, Jô, com um trubilhão de informações acontecendo. E eu vivendo o hashtag ex-vida louca, porque a gente tinha uma empresa de muito trabalho, de uma energia muito densa, lidando com coisas bem difíceis. E a gente estava naquele ciclo de trabalhar, gastar e comer. E aí a chave foi virando, as coisas foram acontecendo. E aí o nosso corpo muito apegado às situações do cotidiano, a nossa alma querendo viver coisas mais leves. E aí ficava aquela briga entre o físico e o espiritual. Até que em um determinado momento da nossa vida, as coisas se alinharam de uma tal forma que a vida passou a ter um novo sentido. E do fundo do meu coração, Jô, é que em 2023 seja o teu ano do novo sentido. Sou fã da Jô de muito tempo, a gente se cruzou lá atrás, conheci ela no evento da Civa lá no Morro dos Conventos, no início da minha transição, levei ela para a vida e que eu tenho uma caixinha assim, gente, no meu imaginário que eu boto umas pessoas ali que eu quero levar para a vida. Porque quando um dia ela precisar, se ela precisar de mim, ela sabe disso, ela só liga aonde eu estou, eu estou para ela e que a gente possa levar essa semana, cada um construa a sua caixinha no seu íntimo, no seu coração, pessoas que você quer levar para a vida e essas pessoas elas têm que estar no topo da sua prioridade e a Jô é uma dessas pessoas, a Grazi, estava ali com ela antes, foram lá me chamar porque eu estava atrás, eu estava para entrar porque eu estava lá com a Grazi e que TV Sul Mulher se expanda ainda mais, que tu sejas muito feliz e que a gente possa fazer de 2023 um ano maravilhoso. Eita, estamos juntos, amor. Obrigada, um feliz ano novo. Por tudo, por tudo. Obrigada. Eita glória, eita bate coração. Seguinte, fica aí sentadinha que eu já vou te liberar. Beijo, amor. Beijo, amor.